A convenção do PL no município de Ermo acontece no próximo domingo à tarde, lá na comunidade de Morro do Ermo, 17 horas. Convenção do PL, que aliás, contará também com as presenças das lideranças de todos os partidos aliados para as disputas eleitorais no município de Ermo. PL apresenta o nome do atual prefeito, o Paulinho de la Vecchia, que vai buscar a sua reeleição e já conta com o apoio de outras cinco siglas partidárias, além do PL, o seu partido neste caso. O vice vem do PSD, o atual vice, o Edson Bafinho Zauer, é progressistas, mas entendeu os movimentos desta nova aliança e abriu mão, situação tranquila, situação política sob controle. Então o Edson Bafinho Zauer não é mais, não será mais candidato a vice, ele que é do progressistas, já diz, abre-se espaço exatamente para o vice que vem do PSD, vem do PSD, é o Zika Cadorin, o nome dele, o vice do Paulinho de la Vecchia, Zika Cadorin do PSD. Essa composição, essa majoritária já foi confirmada lá no Ermo. E repito, o progressistas que abriu mão não sai da aliança, permanece ali. Então o PL conta com os apoios do PSD que vai dar o vice, já citei o nome, vai dar o vice, o Zika Cadorin. Também o MDB, o MDB da mesma forma. O progressistas que continua na aliança. O republicanos, da mesma forma inserido nesse grupo. E ainda o PDT. Então são seis partidos políticos que orbitam o projeto de reeleição do atual prefeito do Ermo, o Paulinho de la Vecchia. Mas as disputas irão acontecer sim no Ermo, porque teremos mais duas majoritárias. Duas majoritárias. A do PSDB, que vai ter a chapa pura com o Clezinho e o Giovanni. O Clezinho e o Giovanni. Essa é a chapa pura, o PSDB, lá no Ermo. Vai para a disputa eleitoral. E o Partido dos Trabalhadores também. Vai contar com a majoritária encabeçada pela Bárbara. Bárbara Topanotti. Então temos o Clezinho pelo PSDB e a Bárbara pelo PT. Os que irão enfrentar o atual prefeito na reeleição, buscando a reeleição, o Paulinho de la Vecchia do PL. Então são três chapas. Três majoritárias. E o PL será um dos primeiros, lá no Ermo, um dos primeiros partidos, em termos de municípios aqui da nossa região, a realizar já a sua convenção. Então no Ermo, domingo à tarde, convenção do PL. Claro que as lideranças dos partidos aliados lá estarão. Todos os pré-candidatos, a vereadora e também a vereadora das seis siglas partidárias, estarão presentes nessa convenção. Então além das homologações, das questões oficiais, protocolares, legais, será uma grande festa política no município de Ermo no próximo domingo à tarde com a convenção do PL. No Morro do Ermo, 17 horas. Uma das primeiras convenções a ser realizada em termos de extremo sul de Santa Catarina, o Vale do Araranguá, Ermo, que ainda bem fica aqui na nossa região.